Pessoal, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, que é muito importante, partilhar então, nem se fala. Por isso, contamos com o vosso apoio, porque juntos chegaremos longe. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Manida Woman. Pessoal, hoje viemos treinar rijo, bem rijo, é? Mentira. Hoje viemos aqui treinar, também para vos mostrar um novo espaço, não sei se vocês conhecem, para quem é da Amadora. Este aqui é o antigo circuito, com firmas da Man, que tem novas alterações e ainda não está completamente pronto, mas vocês já vão ver que está espetacular, mesmo, é fixe. Está a ficar fixe, está a ficar sim, senhor. Filma, filma, filma. Filma, filma o que, mano? Filma, 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 filma. Agora, quais são as novas alterações? Tem aqui um espaço de boeda fixe, para quem é atleta mesmo. Olha, para andar de bica é bem fixe. Tem boas máquinas para fazer exercício, que nós já vamos mostrar. Tem campos, futebol, futebol, ténis. Tem tênis? Ya, aqueles campinhos mais pequenos que vimos ao bocadinho. É de tênis? Ah, ok. Tem as mesmas linhas de tênis. Ah, ok, ok. E ainda acho que vão meter de basket. Ya, já vi, vi, vi. Também vi-te, né? Já vi. Então, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão querer já, 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 já. Pessoal, nós vamos começar por vos mostrar as máquinas. Nós vamos testar para ver se está bom ou não. Ya? Bora lá. Nono vaiiii! Também na casa sabes como é que é, mano. Dão-lhe uma de vergonha. Vás aí. A primeira máquina aqui que temos é Pampoli. Explica para o que é que é, já. Ah? Explica também para o que é que é. Leg. Sabes que é leg? Perna. Extensions. Extensions. Não sei o que é que é extension. É... Extensão, não? É isso mesmo, é isso mesmo. Uuuuuh! Deu uma na casa, people! Tá, pessoal. Vamos lá ver se ele consegue dar esse bambu, já. Só de leve. É pesado ou o que? Não, é leve. É leve, é leve. Checa a cara dele. É o mais bonito. Ó, é aqui, mano. É aqui. É aqui essa banha toda. É essa banha toda, é? É, pessoal. A máquina trabalha isso. Ó, para aquelas pessoas... Vem, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Para aquelas pessoas que têm maneira de gastar dinheiro no ginásio, não gasta. É? Faz lá fora. Tens boa paisagem, não gastas nada, poupas dinheiro. Ou não, de boa, mano? É, concordo. E depois tens um bom vento, a tua saúde vai ser mais fixe, não vai sentir o cholé dos outros, o bafo do outro, porque no ginásio é um espaço fechado. Não me dá. Agora aqui estás no ar livre, mano. Respira até deixar a tua catinga voar. Olha aí. Hã. 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 Então, pessoal, faça tudo lá fora, mano. Pessoal, a próxima máquina tem os braços. Vem aqui. Extensão de braço. Para lá. Braços. Quem não gosta de trabalhar as pernas, é para ficar mais rígido ainda, para estar com aquela coxa e... Hã. Franguinho. Franguinho. Isso aqui é tudo franguinho. Hã. Hã. Faz um bom exercício aqui ou não? Sou de leve. É tipo escada. Pessoal. Pá. 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 Não snow, e está máquina também é muito fixe. Trabalha aqui a zona do... Do... Do...? Do... Do dorsal. Do, do... O que é dos braços? Próxima máquina é para se matar a drede. É o peito e o braço, não é? É o peito, o braço e as costas, faz tudo. Pega tudo, mano. Pega tudo. Isso aqui tens que fazer bem, mano. Isso aqui nem é acelerado, estúpido, não. Mas calmo, tranquilo, para sair bem. Ou não do homem? É, isso mesmo. Também acho que sim. Cala a boca, ninguém te perguntou nada. Estou ou não do homem? Está brincando. Vamos, vamos lá, pessoal. Trinta. Trinta aqui. Trinta aqui. Trinta, braço. E a minha zona favorita aqui é o campo de futebol. Apesar, não temos só um campo de futebol. Temos um, dois. Tem três, people. Três. Lá ao fundo. O terceiro está lá ao fundo. Está aí, está aí, está aí. Está aí o fundo. Um, dois, três campos de futebol para jogarmos, para brincarmos. Não tem como lutar se tiver mais que uma equipa. É uma série. Há espaço suficiente, people. Há espaço suficiente para jogar a bola aqui para duas, seis equipas. Pessoal, vamos pedir. Não estraguem o espaço. Não estraguem. Este espaço está muito espetacular. Depois ainda temos aqui o campo de tênis. Deste lado. Quem gosta de tênis, mas só que ainda não está bem. Falta a rede, people. E ainda falta a rede. Também tem dois. Também tem dois, exatamente. E aí temos o campo de basquetbol. Ainda não tem um coiso. Dois também. O sexto. Oh, 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 tem água. Tem água. Pessoal, em todos os cantinhos tem água. Para quem é bêbado, é? Para quem é bêbado, água. Deixa eu ver se sai. Bem podre, mano. Está quente ou está frio? Está frio? Está quente. Então, vamos lá na próxima máquina também. Bike? Bicicleta. Quem gosta de andar de bike? Olha, isso faz muito bem, people. Eu mesmo estou andando de bike. A próxima máquina é patins. Está aqui para confirmar. Hã? Que patins? Que patins, mano. Vamos andar de patins aqui. Vamos andar de patins. Che patins. Che patins. Aqui eu sou máquina. Eu sou máquina. Che patins. Che patins. Che patins. Che patins. Levar coca-tinga, cholé dos outros, bafo, não precisas, mano, isso aqui é ar livre, daqui é de graças, faz tudo o que tu estás a fazer agora, faz tudo. What the fuck? Fazes... Fazes... Tudo o que fazes no ginásio, fazes aqui. Oh, yeah, the woman! Oh, my God. Bora. Pessoal, dá-me seguir a balança. Isso aqui... Pô, só venço, venço esse mambo, venço esse mambo, venço como eu estou. Mas já é fixe, é bom para as pernas, coxas, rabinhos, está a ver, pode ser o rabão, não é? Está a ver? Pode, está a ver. Ya, tipo, e agora tem pessoal a pensar assim, mas no ginásio tem personal trainer e aí não tem. Nós estamos aqui, da man e da woman, pessoal, portanto, quem quiser treinar connosco, deixe mensagem na nossa página do Facebook. Para quem não sabe, da man e da woman, é só deixar a mensagem e podem vir treinar connosco. É ou não? É. Dizem o dia, a hora que querem e nós estamos disponíveis. Será? Claro. E este eu estou bem torto. Bora, bora. Ski simples. Ski simples. Para ouvir a musculatura dos membros inferiores e superiores. A man todosALLY que probablemente vão começar a não entrar o possibilità da visibility Aår. E aí nós temos que estarin Unionhão do одной novamente. Vamos lá pouring aí. Cuidado com umauição, bonita. Dizem oえて. Ok. A estupidez não tem limite. E não tem outro! Estão vendo que vai passar. É bem engraçado essas máquinas. O próximo desafio é... O próximo desafio. O próximo exercício ou a próxima máquina é o surf. Basicamente como vocês viram. Basicamente como vocês viram como eu estava a fazer. É... Os seus pernas. Trabalhas. Os... Os... Os abdominais. Sabes como é que é mano. E aqui é a parte das costas também. O que é que trabalhas? É toda esta zona do braço, está a ver? Uhum. Ou seja, o braço inteiro. Mobilidade das articulações dos membros superiores, ok? Uhum. Exatamente. Bora! É. Ainda não a acabe. Ainda não a acabei. O homem a acabei. O homem é fraca. Ainda não a acabei. Mano, eu estou aqui para dar riso. Agora é abdominal, só. Isso aqui é para quem gosta de ter uns... uns daqueles... cubos de chocolate. Como a doba não pode ter, eu posso, então... O primeiro exercício que eu gosto de fazer sempre de bike, mano. Isso aqui, estou aqui para dar riso, mano. Próximo, tens que fechar mesmo, para sentir a dor aqui, hein? E não pois fazer assim, porque assim estás a fazer certas coisas não tem próprio, não. Tem que estar assim, hein? Assim. Como vocês estão a ver, estamos num outro local que é mais lá em baixo. É o principal, é o principal. É o principal, mas aqui também dá para fazer muitas coisas, já, tranquilo. Já, aqui é mais exercícios por nós próprios, não é? Lá em cima é mais as máquinas. Já, lá em cima é mais as máquinas, aqui é mesmo a mão. Cadê? Está muito calor, pessoal. Mas já uma pessoa está aqui com padrões de braços, está a ver? É por isso que tem essas minis batatas aqui, está a ver? Riso, mano, riso. 10, está bom, né? Ou 10, 15? Vai, dá 10. 10? Não, eu gosto de mais de 15. Vamos fazer com braços fechados. Depois eu vou fazer com braços abertos. Um gajo disse que ia fazer 10. Já, estamos aí a dar. Isso aqui é bom, mano. Isso aqui... É, já estamos com mais riso, mano. Rijo, mano. Rijo, mano. Querem? Não vou tirar. Não vou tirar. Não vou tirar, senão... Senão muita gente vai cair de lado. LOL. Vão cair de lado. Ia, ia. Até... Ia, ia. Não gasto dessa camisola, mesmo daquela... Mais do que rico. Não, frico. Estás mentindo, é? Bom, pessoal. De bom, agora está a dar para... Pro! Pro, hein? Pro, pro. Vamos lá ver o que é que ela tem para nos mostrar. Pessoal, eu já fiz os abdominais. Quem não viu... Canta a imagem, puto. Agora sim, vou fazer um exercíciozinhos aí só de leve. Só de leve. Só de leve. Estou cansado. Vamos fazer um exercício que é bom para as pernas e os gordos. Ia? Ia. Pessoal, o objetivo é levantar este tesouro. Sem tirar isto do chão, hein? Ok. Não parto, ok? Ok. E a pessoal, o sol de leve é assim. Deve-se fazer mais que uma série do 20, mas eu estou só a exemplificar um pouco, é? Agora, a próxima. Música Bora lá então. Posso fazer o agachamento. Um. Música Agora é um bom salto. Ok? Música 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 Música